A população da Europa está a envelhecer rapidamente. No próximo ano, estima-se que os maiores de 65 anos superarão os menores de 15 anos e os hábitos e atitudes precisam ser reajustados em conformidade. Essa é a mensagem de um relatório da Organização Mundial da Saúde que defende estilos de vida mais saudáveis e uma alimentação melhor. Manter-se ativo e praticar exercício regularmente também é crucial. A OMS diz que não são apenas os indivíduos que beneficiam do facto de se manter a forma, são também os Estados. O relatório insta os governos a concentrarem-se no envelhecimento saudável e aconselha o investimento na prevenção de problemas de saúde na velhice.